Eu queria dizer tudo o que eu sinto por você Muito embora eu reconheça, fácil não iria ser Dizer tudo o que me vai pelo peito é difícil Me falta jeito papai, a bem da verdade e com sinceridade Não sei nem o que dizer A bem da verdade e com sinceridade não sei nem o que dizer Meu pai, meu amigo, entende o que eu digo Meu pai, meu amigo, você me compreende Por faltar palavras, gritou um abraço sem nada dizer Sei que mais nada é preciso, se falar não consigo Meu pai, meu amigo, você vai me entender Dizer tudo o que me vai pelo peito é difícil Me falta jeito papai, a bem da verdade e com sinceridade Não sei nem o que dizer A bem da verdade e com sinceridade não sei nem o que dizer Meu pai, meu amigo, entende o que eu digo Meu pai, meu amigo, você me compreende Por faltar palavras, gritou um abraço sem nada dizer Sei que mais nada é preciso, se falar não consigo Meu pai, meu amigo, você vai me entender Meu pai, meu amigo, você vai me entender